E olha só, na próxima semana será realizada uma das mais tradicionais feiras agropecuárias do Piauí. É a Expo Corrente que chega à edição número 46. A feira é uma realização da Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Piauí. Por isso, nós estamos recebendo aqui na bancada o secretário Fábio Abreu. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à bancada Piauí. Agradeço. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. A gente sabe que a Expo Corrente atrai investidores e público de diversas regiões, diversos estados, inclusive aqueles muito próximos aqui do Piauí. Já tem uma expectativa de público e, principalmente, expectativa de negócios nessa feira? Essa feira, essa 46ª edição, embora já tenhamos 46 anos de edições, mas essa edição tem um que especial. Por quê? Porque é uma edição que está após um período de ausência de feiras, como é o caso, em função da pandemia. E agora ela retorna com força total. Acredito que esse ano seja o ano com a maior expectativa, tanto de público quanto de negociações. A gente está estimando, em média, 15 milhões de reais entre leilões, entre comercializações de equipamentos, da própria organização em termos da comercialização em função dos eventos sociais que acontecerão. Então, estima-se também uma visitação em torno de 100 mil pessoas circulando durante esses três dias lá na cidade de Corrente. Nós temos a confirmação de vários estados no que se refere a estandes de animais, de exposição de animais, estados como o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Tocantins, obviamente o nosso estado, que vai ter também uma grande quantidade de expositores. E com isso, nós aqui, representando o governo do estado, o governador Rafael, foi muito solicito aos pedidos com relação à disposição do estado em apoio a essa feira, através da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, que é a SADA, a qual estou à frente. E também teremos outros parceiros. Esse é um evento que tem várias parcerias, tem a parceria do SEBRAE, a parceria do SENAR, a própria prefeitura, que é um dos órgãos também organizadores e participação muito ativa. Além de associações, eu cito aqui a própria APCZ, na pessoa do André Nogueira, que estão à frente desse processo. E eu tenho, assim, uma plena certeza de que vamos ter o maior evento, em termos de feira agropecuária do Piauí, na cidade de Corrente. Porque o entorno de Corrente, ele respira essa questão da agropecuária. Nós temos ali, a própria município de Corrente, assim como Parnaguá, os principais produtores de bovinos, por exemplo. Então, são assuntos, são municípios que respiram esse ar. E eu tenho certeza de que, pela tradição, nós teremos um grande evento a partir do dia 10 ao dia 16 de julho. E por Corrente, né, está fazendo um friozinho de madrugada. Quem for, já prepare o casaco, mínima de 13, 15 graus. Salles? Eu conheço bem esse frio, já cobri esses vídeos de evento. Rapaz, não é brincadeira, não. Eu não conheço, não. Tem churrasco de chão lá? Tem tudo. Então dá para se aquecer ali na churrasqueira. Tem tudo, só mais de graça, viu? Bem-vindo, secretário. A qualidade do nosso gado, porque aquela região é uma região realmente que é extrema com outros estados e que geralmente trazem os seus animais para essa exposição. E a qualidade do nosso rebanho hoje, até também para servir como matriz para outros estados. O Brasil, ele é a referência em termos de genética, né? O Brasil, a pecuária, o bovino brasileiro, ele é, a genética, ela é referência para o mundo. E nós temos aqui no Piauí alguns expositores, né, alguns produtores que têm animais nas principais centrais, como é o caso do próprio deputado João Matos, que fazem essa distribuição para todo o território nacional, e exportam, inclusive, essa produção. E por isso nós temos essa referência no Piauí como sendo um dos estados que têm qualidade genética. E o que nós estamos aqui agora como secretaria é buscando fazer com que nessas oportunidades, que hoje em tese são para pessoas que têm estrutura para fazer apresentações de animais de qualidade, mas nós queremos trazer essa experiência para os pequenos, através de um programa que foi lançado pelo governador Rafael, no sentido de proporcionarmos ao pequeno a melhoria genética para o seu rebanho, por menor que seja, para que nós tenhamos essa oportunidade de qualificar esse rebanho. E eu espero, em alguma oportunidade mais à frente, outra edição, seja dessa feira, seja na Expo A, ou nas principais que nós temos no nosso calendário, a oportunidade do pequeno também mostrar lá que ele teve condições de receber o sêmen e inseminar artificialmente em um animal e o produto dele ser apresentado para a população, além, logicamente, de outros fins que nós pretendemos com isso, fortalecendo esse rebanho, seja de bovino, caprino, o ovinho, e o governador fez questão de incluir também o de suínos, né? Porque, segundo ele, a carne mais consumida no mundo é de suínos. Então, nós precisamos também melhorar o nosso rebanho. Então, nesse aspecto, vêm as feiras, porque nós temos a capacidade, vamos buscar essa qualificação. Então, aonde expor? Nas grandes feiras. Às vezes, as pessoas se questionam por que um grande evento é exatamente com esse objetivo. Porque, nesse evento, nós vamos ter a oportunidade ali de grandes negociações, a questão de quem vende, a questão de quem vai comprar, a questão de implementos, porque terão várias empresas. A questão dos financiamentos, nós teremos várias instituições financeiras em condições de fazer essas negociações. Eu sempre tenho acompanhado, por exemplo, o fomento do Pronaf. E, assim, aproveito essa grande audiência da Antena 10 e dizer que nós temos várias linhas de crédito à disposição do pequeno trabalhador, daquele pequeno agricultor. Por exemplo, se ele... Secretários, antes da gente falar da linha de crédito para o pequeno produtor, vamos colocar de novo aí na tela, aquele banner, aquele banner verde, está aí. É um convite que a gente faz, né, secretário? Reforçando, né? Reforçando, 10 a 16. A próxima semana, portanto, é a 46ª edição da Expo Corrente. Então, aí, a gente sabe que é uma grande feira do agronegócio, com leilões. Mas, voltando aqui para o estúdio e direcionando agora, né, o nosso questionamento e as nossas informações para o pequeno produtor. É que a Sá, da secretaria, firmou uma parceria com o Banco do Nordeste justamente para ampliar o acesso ao pequeno produtor. É isso? É esse o grande objetivo, né? Nós temos linha de crédito. Foi lançado o maior Pronaf da história, vai ser também confirmado, na área da agricultura familiar. E isso proporciona ao pequeno que precisa iniciar o negócio, ou aquele que já tem um negócio, que precisa incrementar, ele vai ter essa oportunidade. E com uma situação que eu sempre falo, né, acho que até sui gênero é a questão de você, por exemplo, pegar 10 mil reais emprestado e pagar 6 mil reais. Quer dizer, não paga o juro e ainda tem um desconto, principalmente se paga em dias. E nós temos essa característica no Nordeste de pessoas que pagam as suas dívidas em dias. Então, todos terão esse benefício. E para isso, nós temos a nossa secretaria à disposição do nosso pequeno para a orientação, seja para a assistência técnica ao seu empreendimento em todas as áreas, seja na parte da agrícola, né, seja na parte de pecuária. Nós temos os nossos profissionais que vão fazer esse auxílio, vão dar essa assistência, que é um outro programa que eu acredito que em breve estaremos lançando junto ao governador Rafael Fonteles, que é o Mais Ater, ou seja, Mais Assistência Técnica e Extensão Rural para o trabalhador da agricultura familiar. E aí inclui várias outras cadeias que nós temos, cadeias produtivas, né, que nós temos o objetivo de fortalecer, seja a apicultura, seja a caju cultura, que vai ser uma outra área que nós vamos estar trabalhando para que a nossa cajuína tenha o reconhecimento, seja certificado e os nossos produtores, do menor ao maior, possam negociar com o Estado, com o município e com o governo federal, porque será certificado. Então é isso que a gente está trabalhando nesse sentido e aproveitando isso, todo esse processo, utilizando as feiras para que nós possamos estar trabalhando, assim como nós vamos ter dia 14 e 15, a feira em Valência, também, da nossa secretaria, que vai estar trabalhando, focado nessa questão do agricultor familiar. Como é que as pessoas, o pequeno produtor, tem acesso, então, Marcelo? O senhor falou que pode procurar diretamente, tem escritórios nas cidades, como é que funciona? As principais referências são os nossos escritórios, né, mas além dos nossos escritórios, nós temos os agentes dos próprios bancos, principalmente do Banco do Nordeste. Então, uma pessoa que tem já algum contato com um assistente nosso, contato com alguém do Banco do Nordeste, que é um dos principais, mas nós temos também o Piauí Fomento, que faz esse mesmo tipo de financiamento, o Banco do Brasil vai iniciar e caixa econômica. Então, todos esses agentes bancários estão credenciados para fazer esse tipo de financiamento. O que cabe a nós é, além da assistência técnica, expedir a documentação exigida por todos os bancos, que é o cadastro do agricultor familiar. Que nós estamos iniciando alguns mutirões, por quê? Porque antes era DAP e hoje é CAF. Então, mudou o sistema e está tendo ainda uma leitidão por parte do Ministério da Agricultura, mas que estamos buscando, através dos mutirões, fazer com que o cidadão tenha lá a sua carteirinha do CAF e que isso credencia, principalmente para esses financiamentos, dentre outros programas que vão ser lançados pelo governo federal, a questão do PNHR, que é o Plano Nacional da Agricultura Rural, e isso proporciona a quem vive em condições precárias ter a oportunidade de construir uma casa onde ele vive. Eu acho que é mais importante isso. Então, são vários os programas que a nossa Secretaria tem condições de ajudar a população que mais precisa. Secretário, vamos falar sobre gripe aviária. Tem muita gente, acabei de receber aqui, exatamente uma mensagem do Pedro Celso. Ele é ali de batalha e ele queria saber como é que a Secretaria está trabalhando a gripe aviária, ou seja, essa prevenção. A prevenção nossa começa principalmente pela ADAP. A ADAP hoje é um órgão que está bastante envolvido na prevenção. Nós já temos casos no nosso país e o nosso objetivo é prevenir para que não chegue no nosso estado. O local mais provável que possa chegar no nosso estado é via o nosso litoral. Por isso, o nosso foco está sendo as cidades litorais do estado do Piauí. Mas fica a população tranquila de que o trabalho preventivo está sendo muito bem feito pela ADAP e a ADAP está preparada para qualquer tipo de eventualidade de confirmação de algum caso no nosso estado. Por quê? Porque já tem vários casos acontecendo e o nosso objetivo é evitar que essa gripe chegue, por exemplo, a uma granja, que seria o desastre, principalmente econômico, para o nosso país. Então, a gente vai evitar esse problema e de forma preventiva nós temos trabalhado bastante. O sucesso conjunto, né, secretário? Exatamente. É o jeito. Bom, não tem como a gente não falar de política, né? Bom, falando em política, como é que você está vendo possibilidades em Teresina? O senhor Raiz que não vai querer se meter por aqui em candidatura. Mas, e o Zé de Freitas? Algum planejamento? Olha, assim, eu não estou entendendo por que está se antecipando tanto essa questão desse processo político no nosso estado. O Piauí está sendo o estado que está mais antecipando e Teresina, principalmente. Eu acho que foi puxado por Teresina. Mas, é lógico, né, que as coisas vão se afunilando, vai se chegando próximo e aí as decisões com relação a nomes podem realmente chegar até o final do ano. Então, eu estou dentro desse aspecto aí de final do ano. Nós temos nomes lá na nossa cidade que vão, estão sendo lançados. Eu ainda estou bastante cauteloso quanto a isso. Por quê? Porque nós precisamos entender que o objetivo é a evolução da cidade. Então, o melhor nome para a Zé de Freitas deve ser escolhido e deve ter a gestão como objetivo de avançar, de melhorar no que está. É por isso que ainda estou nessas conversas. Tem alguns nomes, inclusive, do vice-prefeito, né, que está fazendo toda essa pré-campanha, assim como outros nomes. Eu acredito que nós precisamos pensar muito cautelosamente para tomar qualquer tipo de decisão. Só para encerrar, o senhor já conseguiu o aval do PSD para pular para o Podemos? Ainda não, mas eu vou conversar e vou convencer tanto o Júlio César quanto o Kassab de que a ida ao Podemos é praticamente irreversível. Eu acredito que numa boa conversa, num bom senso, nós tenhamos essa carta de anuência para ter essa tranquilidade de assumir de fato o Podemos aqui no estado do Piauí. Está demorando, não? É, questão de tempo, ainda tenho tempo. Já estamos fazendo toda a parte burocrática, né, nós temos já a nomeação confirmada da pessoa que nós indicamos. Então, o que estamos fazendo agora é buscando ter mais comissões no estado, já tem vários municípios que já confirmaram, inclusive, já registrados. Então, a questão do avanço do partido no estado já está bem avançada. A composição em Teresina está quase que fechada. Então, essa parte aí que é o mais importante, ela está andando paralelo a essa questão da minha, a filiação e assumir de fato a presidência do partido. E aquela, vamos dizer assim, aquela convergência com os tucanos, com a cidadania, isso não afagou, então? Foi a melhor coisa que aconteceu. Conversei com a própria presidente, a Renata Abreu, né, deputada, e falei exatamente isso. Qual o objetivo, qual o resultado de uma federação agora? Então, o objetivo do partido é eleger deputados federais, então, que se faça isso depois de uma disputa municipal. E pelo que está andando a carruagem, subiu no telhado essa ideia, e vai cada um por si, Podemos para um lado, PSDB para o outro. Foi confirmado a incorporação do PSC ao Podemos, assim como a cidadania está com o PSDB. Então, eu acredito que foi a melhor solução nessa eleição, essa questão de deixar para depois. Aí depois, eu acredito que seja o momento mais oportuno. Secretário, obrigada pela sua participação, por responder os nossos questionamentos. Boa feira para o senhor. Aguardo todos lá em corrente do dia 10 ao dia 16. Obrigada, secretário. Bom fim de semana.